Oh, Ivete, Ivete, minha musa, musa de adolescente, dos coroas, dos pré-coroas, musa de homens e de mulheres, deixa eu te dizer uma coisa, você pisou na bola, viu? E pisou feio, Ivete. Quando você insuflou jovens para mandar o presidente tomar no caneco, você foi terrivelmente, mas muito, baixa. Mas foi só biografia, e não tem nada que possa fazer, porque sabe aquele ditado? Flechas lançadas, palavras ditas e merdas cagadas nunca voltam à origem. Só o tempo para corrigir isso, Ivete. Sabe de uma coisa? Ivete, nós vivemos momentos difíceis. Vivemos uma guerra ideológica do bem contra o mal, do progresso contra a estagnação, da democracia contra a ditadura, da decência contra a bandalheira, da ordem e progresso contra o anarquismo. E você, e ficou claro, de que lado você está? É uma pena. Você não só desrespeitou o seu presidente, que é seu, você desrespeitou o que ele representa, o seu país. Bolsonaro é a última trincheira para que o mal não se instale aqui. Agora, tudo isso por conta de dinheiro da tal Lei Rouanet, que outrora irrigava realmente com abundância dinheiro do povo aos amigos do rei, uma meia dúzia de privilegiados, que a qual você fazia parte. Agora você vai ficar do lado desse asqueroso, desse canastrão, um homem que foi capaz de cuspir um casal em um restaurante, onde fez um vídeo cheio de ódio, desejou a morte do presidente. Também porque não consegue viver sem, não consegue viver da arte e precisa de dinheiro milionários do governo, governo não nosso. Ivete, quando Chaves assumiu o governo da Venezuela, os seus colegas venezuelanos, artistas, atores, cantores, músicos deram o maior apoio para ele, bateram palma para ele e apostaram nas suas promessas daquele ditador. Se você conhece algum artista de lá, pergunte para eles como é que eles estão fazendo o seu show, se tem público pagante, se recebem dinheiro de incentivo à cultura, sei lá, se eles têm a Rouanet deles lá. Não mesmo, não existe. Ivete, escuta essa. Na Venezuela de Maduro, tem artista, protagonista de novelas, trabalhando como motorista de Uber. Não que seja desonroso, muito pelo contrário, que esse pessoal dá um duro da porra para fazer dinheiro, pagando impostos, para alguns, uma meia dúzia, ter lei, pegar dinheiro da lei Rouanet. Mas dá para você imaginar, imagina, se um cantor, no meio de um show, mandasse o ditador Maduro tomar onde as patas tomam? Tenho certeza que estaria preso ou morto.